Tá, esse bebê safado tem vergonha aqui que tá me beijando, me lambendo todinha pra falar sobre a raça. Valéria, tchau, tchau! É um cãozinho bom pra criança? É um cãozinho bom pra idoso? É um cãozinho bom pra gente criar? Sim, gente, é uma das melhores raças pra criar. É um cãozinho confiável, sim, com o seu dono e quando ele também é socializado com estranho, né? Porque quando ele não é socializado, ele é bravo com as pessoas, tá bom? Mas com o seu dono, ele é um amor. Ah, ele é um amor com o dono, ele beija, ele abraça, ele lambe, ele fica junto. É conhecido como cão gato, não é um cão que gosta de latir, tá bom? Por isso que é um cão ideal pra apartamento, pra ambientes que as pessoas... Às vezes, assim, uma casa de campo, né? Que tem várias casas uma pertinha da outra. Não é aquele cãozinho que vai estar latindo no portão, na porta, incomodando os vizinhos, não. Ao mesmo tempo, é muito feliz, muito alegre. Muito beijão, querido, muito beijão.